Bom galera, como prometido, eu estou trazendo aqui aquela listona de novos animes do mês de julho 2021 A temporada atual de anime que a gente está tendo é a temporada de animes de verão lá no Japão Essa temporada aí que está contando com vários animes bravos retornando Um aí que eu tenho certeza que está todo mundo acompanhando é o T6 Chitara Slime Esse vídeo aqui de hoje é bastante simples Eu vou apresentar para vocês os 7 melhores animes que saíram até agora Eu fui assistindo, eu curti cada um desses animes e eu resolvi apresentar eles para vocês Antes de realmente começar esse vídeo galera, eu gostaria de recomendar para vocês uma parada muito legal Que é se inscrevam lá no meu outro canal Agora além de postar aqueles vídeos errados, eu também estou postando vídeos sobre novos animes Sobre animes que eu gosto, animes que eu estou acompanhando, vídeos engraçados E lá naquele canal eu vou fazer uma parada bastante legal que eu fazia antigamente nesse aqui A cada 50 mil inscritos que ele ganhar, tipo ah, pegou 100 mil, quando pegar 150 Eu solto aquele vídeozão especial para vocês Acabar esse vídeo aqui, ou então agora mesmo, só clicar no primeiro link que eu descer na descrição desse vídeo Que você já vai ver um vídeo novo sobre um anime novo da temporada É meio que uma análise do Batman, eu já postava vídeo aqui nesse canal assim Mas atualmente eu estou preferindo postar no outro Enfim, agora que eu já divulguei meu outro canal, eu vou parar de enrolar, né? E vou apresentar esses animes para vocês Bom galera, o primeiro anime dessa lista é muito brabo Assisti ele, e só pela animação, cara, pelo cortezinho de cabelo dos personagens Pelas ceninhas de ação, eu sei que ele vai ser muito brabo e vai valer demais assistir Esse anime aqui foi feito por um estúdio que eu já sou fã, que é o Bônus Facebook, Ghostly Dogs, Boku no Hero, é... Aquele que é KC-100 Só anime muito bem feito mesmo E a história desse anime aqui é o seguinte O anime se passa em um mundo onde existem vampiros, né? E o personagem principal desse anime é meio que um vampiro Só que tipo, os vampiros desse anime aqui, eles nascem em uma noite de lua vermelha Só que esse cara aqui não nasceu numa noite de lua vermelha Por causa disso é aquele padrãozinho, né? Sofreu pra caramba por causa disso Ninguém considera ele um vampiro de verdade E por causa disso, ele acabou criando um livro Que é capaz de amaldiçoar os vampiros Bom, é isso que é dito Essa é a história do anime No início desse anime, vocês vão ver um cara de cabelo branco Ele está atrás desse livro que pode amaldiçoar vampiros Ele estava viajando aí em busca desse livro Durante sua viagem, ele acaba encontrando uma mulher Essa mulher estava infectada com algum tipo de coisa ali Do nada vai aparecer um cara de cabelo preto querendo pegar ela de porrada Um maluco de cabelo branco vai ajudar a mulher Mas no final, tudo vai dar certo Pelo que me pareceu, no primeiro episódio Esses dois personagens aí O de cabelo branco e o de cabelo preto Que parece o Yato Vão sair em busca de vampiros que esqueceram seus nomes Ou algo do tipo E eles estão infectados E eles vão se transformar em alguma coisa que vai atacar humanos E na atualidade desse anime Os vampiros estão proibidos de atacarem humanos Porém que essa doença eles atacam e não tem isso não Acho que essa vai ser a história do anime Eu curti, achei brabo demais, cheio do escarapelão Por isso vale a pena demais ser assistido O que é isso? O quelquão, vamos nos 여자 viejo De, o que está lá? O que é isso? O de Bem, eu acho que eu tinha que dizer O que é isso? Eu não me engano Eu fico Euimkizatei Eu gritati É, o que é isso? 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 O nosso segundo anime é perfeito, cara. Na moral, eu curti muito esse anime. É um anime de vida cotidiana que me representa demais. Basicamente, o anime segue a vida de um cara que tem um corpo atlético e tal. O cara é bem desenvolvido. Isso aí eu não me identifiquei, não. Mas o fato de que o cara é mó depressivo. A todo momento ele tá com uns pensamentos negativos, mano. Isso aí eu me identifiquei demais. Esse é um anime que retrata perfeitamente a vida de um adulto. Depois que você se torna adulto, você fica assim, igual a esse cara aqui. Cara, o foco desse anime aqui é comédia. E você vai curtir muito. O personagem trabalha com várias crianças. Basicamente, eu acho que ele tem um programa na televisão. E durante o programa, ele fica fingindo ser um cara todo feliz, animado com as crianças ali. Quando, na verdade, o cara é mó depressivo. Essa é a história do anime. Curti demais. E vou ver até o fim, porque é muito engraçado mesmo. O nosso terceiro anime é naquele estilo que vocês gostam. E você cai com o protagonista overpower. Pelo que eu entendi desse anime aqui, parece que duas pessoas morreram e acabaram indo parar em um único corpo. Parece que é isso. Um isekai que tem duas almas em um único corpo. O importante é que nesse isekai existe magia mágica. O personagem principal vai despertar magia mágica através de um beijinho no primeiro ep. Vai descer a porrada em alguns adultos. Enfim, o moleque é apelão desde o início. Depois de se mostrar um personagem apelativo, ele é levado pro castelo do rei. Lá ele leva uma surra. E depois de levar uma surra, o nego viu que bateu nele sem ele ter merecido. E por causa disso tudo aí, que ele tinha salvado a filha do rei e outras coisas maneiras. Ele vai acabar ganhando um passe livre pra estudar ali junto com os nobres. Quando ele for estudar magia mágica com os nobres, o cara vai ficar de preconceito com ele. Porque ele é pebreu, tem pai, né mãe. Mas é aquilo, né? O moleque é apelão, é overpower. Logo, todas as meninas vão se apaixonar por ele. Um harem vai se formar e é isso aí. O nosso quarto anime eu já apresentei pra vocês. Se eu não me engano, foi naquele vídeo que eu previ. Os melhores animes que iriam sair nesse mês. Bastante interessante. Basicamente, segue a vida de um japonês ali. Pai e a mãe do japonês morreu. O vovôzinho antes de morrer falou. Meu netinho, tá ligado? Vou te contar o segredo pra você ter uma vida feliz. Antes de tu morrer, antes de morrer, você tem que ter uma mulher. Tem uns 20 mil filhos com ela. E quando você estiver morrendo, você tem que ver todos os filhos triste por você estar morrendo. Aí sim, você viveu uma vida boa. Depois disso, o vovôzinho dele morre, né? E depois que o vovô dele morre, o moleque acaba sendo enviado pra outro mundo. Ele foi invocado em outro mundo como um herói. O objetivo pelo qual os caras invocaram ele foi o quê? Pra usar ele como uma forma de pagar as suas dívidas. Sim, eles iriam vender o herói pra outro império pra poder pagar as suas dívidas. Porém, esse Prota não deixa isso acontecer. Ele dá a ideia muito melhor que é, tipo, ele se tornar um novo rei. E resolver todos os problemas financeiros que esse rei tem. Obviamente, ele acaba se tornando um rei. Porém, um rei provisório. Um rei só pra ficar ali trabalhando. E ele vai ter que trabalhar sozinho. Porque todo mundo que está ao redor dele não sabe ler, nem escrever. Nem mesmo fazer cálculos de soma. Uma verdadeira tristeza. Enfim, outra maneira aí. Se você curte ver um Isekai de... Como que eu posso falar? Aqueles Isekai que o cara usa mais o QI, mais a inteligência. Isekai de papelada, tá ligado? Não vai rolar porradaria. Só vai rolar os bagulho militar. Tipo jogo de xadrez. O nosso quinto anime, eu já fiz até um vídeo apresentando lá no meu outro canal. Se você ainda não é inscrito, mano. Vai lá, se inscreve e assiste o vídeo. Nesse anime aqui, vocês vão ver o quê? Parece que nesse anime aqui, existe uma fruta chamada pêssego, tá ligado? Ela cai lá do céu de onde estão os deuses. Daí, se um humano pegar e comer uma fruta dessa, um humano se torna mega pelão. A personagem principal desse anime foi salva por alguém que tem esse pêssego nos olhos. E depois de ser salva por esse alguém, ela resolve sair em uma aventura procurando por essa pessoa. No início da sua aventura, ela acaba se encontrando com uma menina coelho. Metade humano, metade coelho. As duas começam a viajar junto. E outras coisas vão aparecer pra elas se divertir e cair na porrada. Tipo uma galinha mutante gigante. Vai aparecer o leoncio pra lutar contra elas. Vai aparecer menininha que usa o poder e do nada vira uma lolizinha. O mais importante desse anime aqui é que a personagem principal também tem esse pêssego nos olhos. Isso vai ser mostrado no final do primeiro episódio. Eles vão tentar explicar um pouco sobre os pêssegos. E você não vai entender nada, porque eu também não entendi. Se eu não entendi, tu não vai entender. Não tem essa não. A não ser que tu tenha lido o mangá. Esse é um anime que vai ser muito brabo. Não recomendo pra crianças, porque todo mundo sai rasgado aqui. Se no primeiro ep fizeram questão de fatiar uns 25 humanos ao meio. Fatiar o leoncio no meio. E outras coisas do tipo. Imagina os próximos. O nosso sexto anime, cara, saiu com 50 minutos de primeiro episódio. Assistiu os 50 minutos e eles foram muito bem animados, muito bonitos. Acredito que esse anime aí teve um ótimo investimento. Então vai ser bom. Vai valer a pena assistir. Não vai ter roteiro ruim. E também não vai ter animação ruim. Os caras investiram, então o negócio tá bom. Esse anime aqui segue a vida de um protagonista que tem uma má sorte gigante. Em tudo que é lugar que ele vai, alguma coisa de ruim acaba acontecendo. Tudo por causa da má sorte dele. No primeiro episódio mesmo, ele foi pegar um avião. E antes de entrar no avião, alguém deu uma maleta pra ele. Ele foi obrigado a levar essa maleta pra dentro do avião. Chegando lá, aparece uma menina de cabelo branco. Fala que é a melhor detetive do mundo. E ela começa a lutar com um cara que tem uma verruga no meio da cara. Uma verruga que se move. Parece até aquele poderzinho de Tokyo Ghoul, tá ligado? Segundo a mina, aquilo ali não é uma verruga não. E nem poderzinho de Tokyo Ghoul. Aquilo ali é um androide. Um androide em forma de orelha. Tô te falando. Não dá pra tentar entender essas coisas não. O que importa é que o anime é muito bem animado. O Proto acaba se envolvendo ali de uma maneira muito bonita com essa menina de cabelo branco, né? Ela fica perseguindo ele pra tudo que é canto que ele vai. Fica falando. Ô, vem cá, mano. Vou ser meu parceiro. E quando ele finalmente aceita, sabe o que acontece? Bom, assiste os primeiros 50 minutos desse anime até o fim. E tu vai ver o que aconteceu com a menina de cabelo branco. Quem viu esse anime aí já sabe, tá ligado? Eu sei que o anime é bom em todos os quesitos aqui. E o nosso sétimo e último anime tinha que ser um anime completamente retardado. Completamente doente mental. Que você vai assistir para rir. Por favor, desligue o seu senso de moral. Desligue o seu senso de ética. Diminua o seu nível de mentalidade em 50% para assistir esse anime. Sério, não leve esse anime a sério porque não é pra ser levado a sério. É um anime de comédia. E a história desse anime aqui é o seguinte. Era uma vez um cara. Ele era muito apaixonado pela sua amiga de infância. Ele vai lá e se confessa para a sua amiga de infância. E fala, ô, gatinha, tô apaixonado em você. Namora comigo, iê, iê, iê. A mina aceita, né? O cara fica mó feliz. Fica berrando pra escola inteira ouvir que ele nunca vai trair ela ou algo do tipo. E logo no primeiro episódio, sabe o que ele inventa de fazer? Andar um pouquinho sozinho. Do nada, brota uma menina toda bonitinha, toda gatinha. E fala, ô, senpai, tô apaixonado em você. E ele fala, hum, tá merda, mano. Olha que menina bonita. A menina dá comida pra ele. A menina é mó bonita, mó fofinha. Ele se sente mal em recusar o pedido de namoro dessa menina. Ele explica pra ela que ele deu uma namorada. E ele chega à seguinte conclusão. Vamos até a minha namorada pedir pra ela para que eu possa namorar vocês duas. A outra menina que é muito apaixonada por ele aceita e vai lá eles fazer isso. Mano, pensa na merda, pensa na merda. Pensa, o cara podia estar morto no primeiro episódio. Podia ter morrido. E depois disso o anime seguia a vida do jeito pronto. As duas podia ficar junto, virar um anime Yuri. Mas não, de algum jeito, a namorada desse cara acaba aceitando isso. E ainda no primeiro episódio, o cara ainda dá a ideia sincera de falar assim. Mano, vocês duas tem que morar na minha casa. E as duas vão morar na casa dele lá. E depois disso, a discussão que eles têm na casa dele é a seguinte. Quem vai dormir na cama com ele? Mano, isso não existe, cara. Isso não existe. Isso tá muito errado. Ainda mais lá no Japão. Já porém, sabe nem falar que ama um outro direito. Vai fazer esse tipo de coisa? Não vai, cara. Por isso esse anime aqui é retardado. Não faz sentido. Mas vale a pena demais assistir. E ele é muito engraçado. E na moral, os dubladores desse anime... Mano, meu dedo do céu. É igual o dublador do Uramit Onisan, tá ligado? Os dubladores são muito bons. Aquele cara rindo ali. Eu não consigo parar de rir ver naquele trechinho. Enfim, galera. Terminando esse vídeo por aqui. Se vocês curtiram ele, não esqueçam de deixar o seu like. A sua inscrição também é muito importante para ajudar esse canal. Lembrando que eu tenho um outro canal. E eu preciso muito que vocês se inscrevam lá e assistam os vídeos. Beleza? Enfim, terminando esse vídeo por aqui. Então, um grande beijo aí pra todos. Muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Tchau e até o próximo vídeo que vai estar saindo em breve. Se pá daqui a dois ou três dias, como sempre.